Boa noite, Edgar. Boa noite a nossos ouvintes e espectadores. Primeiramente, desejar o Feliz 2022 para todos, porque nós vamos precisar. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. 2022 vai ser um ano difícil. E quais são as expectativas, Gustavo? Desculpa, Edgar. Quais são as expectativas do ponto de vista econômico para este ano? Bem, primeiro que a gente tem que ver que ano novo, vida nova, mais velhos problemas. Então, e a gente já começa um ano com alguns problemas graves, como a plurona, que você acabou de fazer a reportagem, e essa internação do presidente Bolsonaro. E no Brasil, como existe um presidencialismo muito, vamos dizer, muito pautado na figura do presidente, qualquer coisa que aconteça com o presidente mexe com os mercados. Espero que não seja nada grave, que ele saia o mais rápido possível para que o país tenha uma tranquilidade maior. Mas o que acontece? Hoje, os economistas praticamente mantiveram as previsões para a economia brasileira em 2022. E em 2021, como nós sabemos, o índice de inflação do Brasil vai ser divulgado no dia 11 de janeiro. E aí, pela sexta vez, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta ao ministro da Fazenda e à população explicando por que é que a inflação brasileira ficou acima da meta. Isso desde 1999, quando foi estabelecido o tripé macroeconômico que rege a economia brasileira. Então, esse tripé macroeconômico é composto pelo equilíbrio fiscal, que é a questão do governo gastar menos do que a arrecada. O câmbio flutuante, ou seja, o governo não interfere no câmbio, ele flutua na medida das expectativas econômicas. E a meta de inflação, que é definida como intervalo para maior ou para menor. E, quando isso não é observado, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta à nação explicando. É bom dizer para os nossos ouvintes saberem que já houve cinco vezes onde a explicação foi porque a inflação ficou acima do limite superior da meta e uma vez quando a inflação ficou no limite inferior da meta, o que é uma coisa extremamente interessante. Mas, então, as previsões de hoje dos economistas foi no sentido de que o produto interno bruto, o PIB, vai ser menos de 4,50 em 2021. Lembrando que ele foi menos 4 em 2020. E, para 2022, a mediana foi na mesma direção. Ou seja, o PIB em 2022 está previsto para 0,36 e eu acho particularmente que vai ser zero. Então, tudo isso vai impactar a vida das pessoas. Principalmente porque agora, em janeiro, a gente já vai ter os aumentos característicos dessa época do ano que a gente já conhece. O IPVA, que é o tributo anual que incide sobre os carros novos e usados. Mas parece que não vai ter aumento, pelo menos eu vi uma reportagem nesse sentido. Mas das cidades que nos assistem fora de Minas Gerais, o aumento deve ser em torno da inflação de 10,5%. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o IPVA vai ser de 10,42%. Mas eu sei que em muitos lugares vai ser maior. De modo que esse é um imposto importante. O segundo é o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Prodial e Territorial Ibana, que é cobrado pelas prefeituras. E que tudo leva a queito e vai acompanhar a inflação também. Ou seja, de 10,5% de correção. Lembrando que se tiver desconto, aqui em Brasília, por exemplo, o desconto vai ser de 10%. Quem tiver condições, pague à vista, porque é um desconto substancial. E aí nós vamos ter as contas de luz, que vão subir em torno de 9%. Na realidade, eles estavam previstos subir 21%, mas o governo vai socorrer as distribuidoras de energia com um empréstimo de R$ 1 bilhão nesse ano. E isso vai permitir que o aumento fique em 9%. Mas, de qualquer maneira, em 2023, ninguém sabe como é que vai ser. A gasolina, que sem dúvida nenhuma, ela já subiu 45%, para que os nossos ouvintes tenham noção. Ela subiu 45% de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Então, em 2022, vai depender e continua dependendo da variação do dólar e do preço de barrilho no mercado internacional. E as mensalidades escolares, que também devem subir em torno de 10% para aquelas pessoas, para aqueles nossos ouvintes que têm filhos em escolas privadas. privadas e, principalmente, o aluguel. Quem tem contrato vencendo em janeiro vai ter que ter muita disposição para negociar com o dono dos imóveis. A previsão de alta do IGP-M é 17,78%, ou seja, muito acima da inflação oficial. Então, os equilindos vão ter que negociar. E eu tenho notícia que essa negociação está vindo em alto grau. E o transporte público. As cidades que têm com o transporte público, sem dúvida nenhuma, vão ter aumento na faixa de 11%. Claro que se dependesse das empresas de transporte público, isso seria mais de 50%. Com certeza. Mas parece que vai ser em torno de 11% das capitais e das cidades onde há o transporte urbano. Você vê, então, meu amigo Edgar, que as coisas, apesar disso tudo, os economistas estão prevendo uma inflação para o ano que vem na faixa de 5% e de 3% em 2023. Vamos ver como é que vai ser essa questão? Porque nós sabemos que um ano de eleição é um ano normalmente inflacionário, é um ano complicado do ponto de vista fiscal, complicado do ponto de vista político, não vai ser uma campanha tranquila, vai ser uma campanha extremamente pesada, e isso, sem dúvida nenhuma, pode mexer com os preços da economia. Lembrando que a pior coisa que existe para o trabalhador de baixa renda, apesar do aumento do salário mínimo que nós tivemos de 1.100 para 1.210, de 1.100 para 1.210, está difícil hoje, não vai ajudar muita coisa as pessoas que vivem de salário mínimo, porque com uma inflação desse tamanho e os preços dos alimentos subindo como estão subindo, as coisas não estão boas para a população como um todo. Mas a gente não pode perder o otimismo, não pode perder a esperança de que virá dias melhores. Afinal de contas, a gente tem que ter convicção de que a gente vive aqui, nós não vamos sair do nosso país, e já passamos por crises muito piores do que essa que nós estamos passando, mas, infelizmente, segundo os economistas, o crescimento que o Brasil teve até dezembro de 2013 só será recuperado em 2028. Gustavo, eu estou com você. Não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança de dias melhores. Ontem mesmo eu estava assistindo, não sei se você teve a oportunidade de ver, uma reportagem do Fantástico falando que um dos grandes vilões da economia foi o aumento do botijão de gás, o gás de cozinha, que tem, assim, causado muitas consequências negativas para as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, que às vezes não estão tendo condições de comprar o gás de cozinha. Não tenho a menor dúvida, você tem razão, é um dos principais insumos, insumos é aquilo que a gente precisa para fazer as coisas que a gente gostaria. Então, o gás é de fundamental importância, principalmente, como você falou, nas famílias de baixa renda, e aí está saindo o vale-gás, que é um benefício que o governo anunciou para dar para as famílias de baixa renda para ajudar na compra desse gás de cozinha. Espero que isso seja efetivado, como, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 400,00 deve ser efetivado nos próximos dias, e que saia também esse auxílio gás, porque, como a gente disse no início, Edgar, tudo isso pode não resolver o problema, mas ajuda a resolver o problema, principalmente das famílias de baixa renda. Nós temos cerca de 20 milhões de brasileiros vivendo na linha abaixo da pobreza, e isso é completamente, como se diz, com a palavra correta, completamente irreal no país onde, caso as pessoas não saibam, existe fila para comprar jatinho. Então, essa disparidade entre as pessoas de alta renda e as pessoas que precisam de mais renda para poder ter uma vida digna é a grande, eu acho, que é o grande desafio do novo governo. Nós precisamos, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de, e eu perdi aqui... Edgar, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Eu perdi a imagem, de modo que... Tá, pode continuar que o áudio está saindo. É o presente para os nossos... Então, essa disparidade entre a alta renda e a baixa renda vai ser um dos grandes desafios do próximo governo, e não é do próximo presidente. As pessoas têm que entender que o presidente sozinho não faz absolutamente nada. Tem que ter um governo consciente. E a minha preocupação, Edgar, é que nós não estamos vendo nos prováveis candidatos que existem para o próximo governo, projetos no sentido de melhorar a vida da população. As campanhas até agora estão muito mais do ponto de vista pessoal, ou seja, aquele ou este ou aquele, do que efetivamente no que essas pessoas estão propondo para que melhore a vida do brasileiro. Gustavo, foi muito bom ouvir você mais uma vez aqui no Jornal da Onda. O meu desejo para você e para toda a sua família é de um 2022 repleto de luz, paz, muita saúde e felicidades para todos aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a segunda. Se Deus quiser, Edgar, olha, um feliz 2022 para toda a equipe da rádio e para todos os nossos ouvintes e telespectadores, vamos chamar assim, né? Isso. E eu espero, sinceramente, que 2022 seja um ano melhor do que foi 2021, principalmente melhor do que foi 2020. Um grande abraço para vocês. Com certeza. Um abraço. E a primeira semana do ano. Um abraço. Um abraço. Um abraço.